Quer aprender a ganhar dinheiro jogando tibia? Eu decidi criar uma série chamada Estágio Tibiano, onde eu vou te ensinar hunts de profite e como você consegue fazer a sua diversão jogando tibia, fazendo uma renda extra, fazendo dinheiro extra e tudo isso eu vou te ensinar nessa série. Vou te explicar os objetivos, por que eu decidi criar essa série e tudo mais nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Dokin e hoje eu trago pra vocês uma nova série, a série se chama Estágio Tibiano, onde eu vou ensinar a vocês como ganhar uma renda extra jogando tibia. Essa série, o único objetivo dela é fazer hunt de profite. É claro que você pode não transformar esse profite em dinheiro real, você pode usar o dinheiro dentro do jogo, mas o meu objetivo vai ser pegar esse profite do tibia e externar, fazer isso uma renda extra. E além disso, eu vou pegar essa renda extra e eu não vou simplesmente gastar ela, usar essa renda extra. Eu vou investir, vou fazer dessa renda extra, realmente virar alguma coisa pro meu futuro, alguma coisa desse tipo, mas essa parte do investimento, essa parte do algo mais, eu não vou postar nesse canal. Eu criei um canal dedicado pra esses investimentos que eu vou fazer, pra esses negócios que eu vou fazer e o nome do canal é Jogo de Negócios. Eu vou deixar o link na descrição, quem quiser acompanhar esse canal, lá vai ser mostrado o que eu vou fazer com esse dinheiro, como é que eu vou investir esse dinheiro e a gente vai evoluindo junto o nosso patrimônio. Vamos tentar fazer uma série de profite na vida real. Porém, nesse canal, no estágio tibiano, vai ser uma série onde eu vou fazer várias simulações de profite na hunt. Quanto você ganharia se você fizesse um estágio dentro do tibia? 4 horas de hunt, determinada hunt, onde uma hunt com EK level 200 consegue fazer um profite, quanto que renderia por mês, convertendo isso pra dinheiro. Tudo isso eu vou ensinar onde você consegue trocar essas tibia coins por dinheiro, onde você consegue vender, onde você consegue comprar, o que é bom investir. Vou explicar tudo isso pra vocês, vão ser vários episódios, vão ter hunt de diversas vocações, diversos levels diferentes. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Mas antes disso, eu quero deixar alguns avisos. O primeiro aviso é, não pense que você vai ficar rico com tibia. Isso daqui é pra você retirar uma renda extra da sua diversão, do seu divertimento. Então, eu não vou contar PA. Ah, Doquim, mas fazendo isso você gasta PA? Fazendo isso você vai gastar energia? Você vai gastar tempo? Não, isso daqui é como se você estivesse investindo na sua diversão, e ao mesmo tempo você tira uma renda extra. Eu não vou contar PA, eu não vou contar o gasto de energia. Isso daqui é como se você fosse se divertindo tibia, e ainda você tira um extra. É claro que você pode se dedicar mais tempo, você pode se dedicar, isso daí é com você. A minha série, o objetivo, é você aprender a ganhar uma renda extra jogando tibia. Outra coisa também é que essas análises vão ser ideológicas. 4 horas de uma hunt, às vezes varia, depende da sorte, depende se você está aqui de dominante ou não, depende se vai ter gente, depende do teu empenho, depende de quanto tempo tu vai ficar, depende da tua experiência com a hunt, depende do teu skill, depende da tua vocação, depende do teu level. Cara, depende de várias coisas. Então, tudo que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ter que tirar como base, e vocês vão ter que aplicar pra vocês, vocês vão ter que testar na prática, pra ver quanto você consegue dentro das dicas que eu vou dar pra vocês. Não quer dizer que se eu fizer 300k hora com o meu personagem, você também vai fazer. Isso vai variar, vai variar com tempo, com experiência, e tudo isso que eu falei, mas isso daí eu vou postando nos vídeos, até que é só uma introdução. Uma coisa também que eu quero deixar bem clara pra vocês, é que o tempo versus dinheiro, se você não investir como qualquer coisa na sua vida, se você não comprar um chá level 1200, 1500, você não investir tempo pra você aprender as hunts, aprender rotação, investir em equipamentos, você não vai tirar 3 mil reais por mês, você vai tirar a equivalente ao que você investiu. Ou seja, se você criar um chá agora, você vai tirar aí 20, 30 reais por mês, dependendo do seu tempo, dependendo da hunt que você for, dependendo da sua sorte, às vezes você pode tirar um item raro, então é variável. Se você começar a investir, se você já tem um chá level 300, você vai conseguir isso com mais facilidade. Então, o tempo versus dinheiro, no começo, não compensa. Quanto mais você vai investindo no jogo, quanto mais você vai se divertindo, quanto mais você vai evoluindo seu personagem, mais você vai conseguir dentro do jogo. Então, não pense que você começando hoje, você vai ficar rico do dia pra noite. Não, por isso que eu sempre falo, essa série aqui, o objetivo é tirar da sua diversão um faturamento aí, tirar um rendimento extra, pra você fazer o que você quiser aí com o seu dinheiro. No meu caso, eu vou reinvestir, e isso tudo vai ficar no outro canal, como eu avisei pra vocês. Jogo de Negócios, o link tá na descrição, vai lá, se inscreve. Dentro dessa série Estágio Tibiana, eu vou botar várias pequenas metas, dentro de uma grande meta, né? Que a nossa meta vai ser conseguir uma renda extra. A gente vai ver como que eu vou conseguir. Eu vou usar o meu personagem, o meu personagem do Tibia, que eu tô gravando, inclusive, a série do Zero ao Mil. Eu vou usar esse personagem, e nada impede de usar outros personagens levels mais altos. Como eu disse, isso daqui é um intuito único, exclusivamente, de entender, mostrar pra vocês como que funciona, quanto que dá pra render. Então, sim, eu vou pegar outros personagens levels mais altos, outras vocações, personagens que não são meus, pra explicar pra vocês, e mostrar como que faz. Caso você não saiba como manter a sua PA, alguma coisa, tem várias séries no canal, Free a Premium, tem o Hatch de Profit. Essa série aqui, você pode decidir o que você quer fazer com o seu dinheiro. Então, se você quiser renovar a PA, você se renova, não tem problema. É claro que a minha ideia é manter a PA pelo jogo, e ao mesmo tempo, tirar uma renda extra, pra eu não gastar nem com a PA, e ainda conseguir uma renda extra. Espero que vocês gostem dessa série, espero que vocês acompanhem também o outro canal, vai ser mais focado em investimento, vai ser mais focado em aprender coisa, em como é que eu vou pegar esse dinheiro do Tibia, vou investir em outras coisas externas do Tibia, e a gente vai fazer esse capital multiplicar, isso tudo eu vou mostrar pra vocês. Eu tô começando exatamente do zero, não é do zero do zero, porque eu já tô começando com o meu personagem, que eu jogo o Tibia, e eu também vou usar outros métodos pra conseguir dinheiro dentro do Tibia. Dá pra usar, vender item, comprar e vender item, dá pra usar o marketing, dá pra usar, dá pra você conseguir dentro do Tibia, fazendo service, dá pra você... Mano, tem várias maneiras, e tudo isso eu quero mostrar pra vocês como é possível fazer isso. É claro, dá pra gente analisar a gameplay de outras pessoas que tão level aí mil, mil e duzentos, quanto que elas tiram por mês, tentar fazer vários cálculos, e mostrar pra vocês que é possível sim tirar da sua diversão uma rentabilidade. você às vezes fica aí quatro, cinco horas jogando Tibia, e às vezes você não sabe que é possível sim você aí pagar uma conta de água, uma conta de luz, e tudo isso jogando e se divertindo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa ideia, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que essa série eu vou postar todas as quartas-feiras, tá? Quarta-feira, dez horas da manhã, eu vou estar postando um vídeo dessa série. Então a gente já tem horário quarta-feira, que vai ser a série do Estágio Tibiano, e quinta-feira vai ser a série do Zero ao Mil, e a gente já está encaixando esse calendário, eu vou passando pra vocês tudo certinho. E não se esquece lá, se você gostou dessa ideia, também se inscreve no outro canal, eu vou postar lá regularmente também, mostrando a minha trajetória, mostrando minha trajetória financeira, e espero que vocês gostem, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa série, o que vocês acharam dessa ideia, se vocês gostam, se vocês vão acompanhar, se vocês vão aplicar, e o que vocês buscam nessa série. Vocês querem uma rente um level alto, um level mais baixo, uma renda até cem reais, uma renda até quinhentos reais, vocês só querem pagar a PA, deixa aí nos comentários qual é o seu objetivo com essa série, o que você quer ver nessa série, que eu com certeza vou trazer, beleza? Então já se inscreve no canal, deixa o like, e valeu!